Música Fala galera, e no Grêmio, à medida que a Série B vai se aproximando do seu final, o Grêmio tem uma situação muito bem encaminhada para voltar à elite do futebol brasileiro em 2023, fora dos gramados, a eleição presidencial vai tomando corpo No dia 26 de outubro, nós teremos aí a eleição apenas no âmbito do Conselho Deliberativo No dia 12 de novembro, aí para os sócios, o Grêmio vai escolher o seu próximo presidente Ou será Alberto Guerra, ou então Odorico Romã Um dos dois vai suceder o presidente Romildo Bolzano Júnior E neste conteúdo, nós vamos falar aí sobre o que pretendem tanto Guerra, quanto Odorico Quanto a reformulação do elenco para 2023 E todos os detalhes você vai saber a partir de agora Aqui no canal, muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações Dá aquele like e o joinha bacana para o conteúdo subir, subir E viralizar cada vez mais aqui no YouTube Lembrando que este vídeo é um patrocínio de X6bet, melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul Aposta mínima de R$ 5,00, premiação máxima que pode chegar até R$ 20.000 X6bet é sempre uma grande pedida para você Vem aí mais uma rodada importante do Campeonato Brasileiro da Série B Domingo tem Grêmio e Bahia na Arena Um duelo decisivo para o Tricolor, tá certo? Bom, o fato é, meus amigos, que Se dentro de campo o Grêmio aí, com uma vitória especialmente contra o Bahia Ele pode garantir e dar um passo definitivo para o seu retorno à elite do futebol brasileiro em 2023 Sendo assim, aí teria, diante do Náutico, uma situação para calimbar definitivamente o seu acesso Ao mesmo tempo, o Grêmio já começa a olhar para a temporada de 2023 O presidente Romildo Bolsan Jr., após oito anos no cargo, ele vai deixar a presidência Teve aí grandes momentos, como as conquistas do pentacampeonato da Libertadores em 2016 Diante do Atlético Mineiro Teve também o tricampeonato da Libertadores de 2017 diante do Lanús Muitos campeonatos gaúchos e por aí vai Só que também tem a recente mancha pelo rebaixamento no ano de 2021 E o presidente Romildo deixa o cargo aí em baixa no comando do clube E o próximo presidente do Grêmio vai sair aí entre Alberto Guerra ou Odorico Romã Um dos dois será o próximo presidente A eleição no primeiro turno, podemos dizer assim, ela vai acontecer no dia 26 de outubro E apenas os conselheiros podem votar Como na eleição recente do conselho, tanto as chapas de Alberto Guerra, Odorico Romã e também de Darley Elas atingiram aí a cláusula de barreira O certo é que Guerra e Odorico, eles vão para o pátio E aí o sócio vai decidir quem será o próximo presidente E muito se fala da reformulação de elenco O presidente Romildo Bolzã até deu algumas entrevistas recentes de que Cinco titulares, se o Grêmio contratar aí jogadores em nível de titularidade O Grêmio pode ter um time forte na próxima temporada O que eu particularmente discordo Eu penso que o Grêmio precisa de muito mais para ter um time confiável Para pelo menos buscar uma vaga na Libertadores na próxima temporada Acho que o Grêmio precisa de muito mais jogadores E tanto Alberto Guerra quanto Odorico Romã Eles participaram de entrevistas recentes Até aqui na Rádio Guaíba também Sobre este assunto Sobre Alberto Guerra Ele disse que preferiu até não falar sobre o número exato De reforços que vai buscar Caso seja eleito Mas não serão poucas contratações E isso dá a entender que serão muito mais Que o pensamento aí do presidente Romildo Bolzã E não falou em um número, como eu disse Mas que dentro até de uma projeção E ouvindo atentamente a fala de Alberto Guerra Eu penso que 10 jogadores o Grêmio vai buscar Caso Alberto Guerra ele seja eleito Já Odorico Romã Ele quer aí pelo menos 15 jogadores Para fazer aí uma profunda reformulação de elenco E nem todos, é bem verdade, seriam titulares Mas que também seriam atletas aí Para compor o grupo E ir evoluindo aí Conforme o andamento da temporada Eu penso que o Grêmio tem Jogadores aí que podem permanecer Para 2023 São muito poucos E eu vou começar aí Com os zagueiros Tanto Jeromel quanto Kahneman Eu penso que é por aí Que começa o time do Grêmio em 2023 Meio campistas O Grêmio tem aí O Vilhaçante O Bitelo O Lucas Leiva Também aí já tem Uma espinha dorsal Podemos dizer aí Interessante E depois meus amigos Eu acho que o Grêmio precisa De contratação em todos os setores Tanto goleiro Quanto lateral direito Do lateral esquerdo Especialmente atacantes O Grêmio vai ter que abrir o cofre Vai ter que Fazer aí Um número alto De contratações Para não correr riscos Na próxima temporada Então Vai ser um trabalho aí Muito árduo E pelo menos Eu coloquei aqui Neste conteúdo O que pensam Tanto Guerra Quanto Odorico Quanto a contratações Para a próxima temporada E a partir do momento Que ou Guerra Ou Odorico Um dos dois Serem eleitos Vai ter aí Um trabalho Muito Exaustivo Vale ressaltar Que Alberto Guerra Procurou recentemente Rodrigo Caetano Para ser O seu diretor executivo Diego Serri Vai deixar o cargo E pelo lado De Odorico Romã Alguns nomes Já foram ventilados Como Alexandre Matos Do Atlético Paranaense O Anderson Barros Do Palmeiras E também Rui Costa Do São Paulo Vamos aí Aguardar o desenrolar Dos fatos Mas o fato é Que muitos jogadores Devem chegar Para o Grêmio A partir De 2023 Tá legal? Este conteúdo Foi um patrocínio De X6bet Melhor Banca de Apostas Do Rio Grande do Sul Gostou do vídeo? Dá aquele like Aquele joinha bacana Grande abraço a todos